Salve, salve, rapaziazinha ligada no Mundo dos Games, tranquilidade pra quem não conhece. Uou, Leléu, ele gostou da gente aí, dos Mundo dos Gamers, né? Você é gamer? Então já fala quem é você aí, rapaziada. Eu sou o Lírio. Mano, o lazer de chefe. Salve. Também da Loud, aí tem os intrus aí, os gringos. Um é Liquid e o outro é Cloud9. Tá ligado, meu rapaziada. O moleque só ligado, é. Não, fala aí, seu presente aí. Salve, rapaziada, tamo aqui pra gravar mais um videozinho pro Loud Fortnite. Toma. Ok, rapaziada, o bagulho é o seguinte, ó, vocês tão vendo essa, se o objeto aqui, ó. Nossa, eu amo. Se o dedo, rapaziada. E aí você clica no Start, que é fazer. Testa aí, testa aí. Testa aí, Kai. Vamos fazer o teste, todo mundo? Então vai, bora, bora testar. Não, não, testa aí. Relaxa, vai, vai, vai. Você deu a ideia? Bota o dedo aí, moleque. Bota e encostar. Bota, não, tem que encostar. Ai, não, tem que encostar. Não vai ligar o super choque, não. Eu vou clicar, não pode ir mais. Não dá muita croninha, velho. Vai, não, velho. A gente coloca ele, Leão. Ah, não, velho. Olha só, que espelho. Rapaziada, como vocês puderam ver aí, ó, tudo antipedroso. Agora é o seguinte, a tecnologia tá muito avançada. Estamos todos aqui com o golpe de nota. Quer dizer que você ia fazer uma coisa. Nada, você é louco? Aqui é canal de... Triterimento aí. Deixa eu fazer um. Faz um L. Ah, é. Tá, rapaziada, estamos com o golpe de nota por quê? Porque a produção vai mandar umas perguntas aí relacionadas ao Fortnite aí, que da última vez, pai, por exemplo, eu perdi só uma, mas ainda... Mas aquela uma foi a da uma, hein? Nossa, a uma que eu perdi foi a da uma. Vai, rapaziada, vão ser mandados pra nós aí perguntas sobre o Fortnite. E aí a gente vai responder aqui pelo bloco de nota, vai virar sem colar. Eu já vou para trás aqui, ó. Quem não colar, essa é a questão. Rapaziada, quem errar vai botar o dedinho aqui, ó, e a chance de tomar um só, que eles viram como é que é, né? O bagulho toca... São quantos segundos pra responder? Cinco. Não, trinta segundos, né? Tá louco, trinta? Ah, mano, a minha. Dez, dez. Dez dá suave. Dez, vai. Então é isso, rapaziada. Se você curtiu esse estilo de vídeo, não se esquece. Deixa o like, dão. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Ele faz o N. Pode ir ou não? Então vamos, preparados? Solta a primeira pergunta aí, produção. Em que parte do mapa está localizada a personagem de Tomb Raider Lara Croft? Não sei. A. Castelo do Toral. B. O Pináculo. C. Fortaleza Cultiva. D. Na Rio de Janeiro. Hã? Vai, bota. Dez segundos. Vai, 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 vai. Não, onde que é o navio vinho? É, onde que é? Sei lá. É a C. É a C? É a C? Que louco. É o C. Então, gente, vocês acertaram. É a C. O Fugue. É o Fugue. Eu não sou barbura. Nossa. Nossa. Não tô barbura. Fica ali. Vai pegar. Não, velho. Fui. Não, mano. Fui. Fui. Agora pra segunda. Qual personagem vende para você o rastreador de sombras? Quê? Alternativa A. Mineador. B. Ficouro Forte. C. Bombito. D. Sargento Grelhador. Não, eu não sei. Eu tô chutando, pai. É lógico. É o chute do Neymar. Literalmente chute, mano. Vai, vai. Vai, vai, vai. Já vai botar? Bombito vende. Pode falar que é o B. Botei A. O que que é? Não é, não. O que que tem a cor de forte? B. A resposta é o B. Eita! Chute! Que é Pelé, pai! Mas o que que é a estradora de sombras? Deixa eu pesquisar. Ah, não, mano. Vou morrer. Ai! Parceiro. O Fugue de novo. O Fugue de novo. Sorte! Sorte! Com qual guardião você pode lutar perto da Via do Varejo? A. Guardião do Lago. B. Guardião da Bahia. D. Guardião dos Campos. D. Guardião das Montanhas. Bumbei. Eu já tinha colocado a sua. Não, eu não vi ele, cara. Mas é óbvio que é a das montanhas. É a da montanha, né? É a montanha. Então eu tô acertado. Olha lá! Pelo menos uma pra mim, né? E foi assim. Quando você for fazer a sua, você vira seu celular que ele pegou todas de você. Eu? Você tem prova! Ele pegou todas de você. 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 Olha que eu faço e olho pra mim. Mas ele vê. Eu vejo como? Tá bom, Caio. Ele foi assim que eu passei de ano. Você nem joga, jogo. Jogo, jogo. Qual é a cor das manchas nos ovos de Hacker? A. Vermelho. B. Roxo. C. Amarelo. Que? Completamente, mano. Vai, vai. 10 segundos, vai. Tem que chutar. 7, 6. Botei Y. D. Azul. É azul? Ai, eu vou acertar a azul. É azul. De novo? Eu acho que não. Eu acho que não. Olha lá. Olha lá. É D. A minha tela tá espelhada, mano. Talvez. Bota ali, Black. Vai ser eu de novo, velho. Vai, bota o dedinho aí, filho. Vai, livre o dedo. Bota o dedo, Black. Bota o dedo, Black. Ah, já tá. Não tá, não. Ele tá subindo. Ai. Vem, velho. Vem, mano. Você virou? Não. Mas não foi ninguém. Lógico que foi. Foi eu, parceiro. Eu também, cara. Ai, ai, ficou feliz. Mentiroso, mentiroso. Mentiroso. Próxima pergunta. Qual membro do set está atualmente selado dentro do ponto zero? A. Paradigma. B. O cientista. C. O visitante. D. Confundação. Não, não. Vixe, não sei, não. Ah, mano. Não sei, velho. Juro, mas não sei. Ele colou, velho. Eu? É, eu sei. Eu acho que não. Tá certo. Todos os anos que nos levaram só o Black. Nossa, meu Deus. É o roxinho. É o roxinho, velho. Era o roxinho lá. Aquele bicho que é roxinho. Eu pensei nisso, mano. Eu falei, ah, mas não vou voltar atrás. Agora tá em quatro, hein. Tá em quatro. Vai, Bugha. Start aí, moleque. Start aí, moleque. Mano, se eles roubarem, eu fico puto. Eu tô olhando no Bugha. Eu tô vigiando o dele. Eu vou apertar o Start de novo, não. Não tem, não tem. De novo, mano. Não é só eu, cara. Não tem nada a ver, não, velho. É, bagulho de borracha. Aí, se você tiver descalço, você morre. Aonde, Chico? Sério isso? É, bagulho. Borracha não conduz a electricidade. Mas o meu também é borracha, mano. Eu pedi uma escola de borracha não conduz a electricidade. Mano, põe... Aí, já porque não é junto, já vai de novo. Não, vamo ver, vamo ver. Então vai. Ai, p***a falar, velho. Mas eu tomei na Uber e trem, velho. Não, vai. Não, é sério. É meu chinelo. Meu chinelo, certeza. Vai, vai. É, certeza. Próxima pergunta. Quantos locais de spawn, de baú, de banker, existem em toda a ilha? Ah, não, velho. A, 5. B, 10. C, 15. D, 20. Acho que... Já sei, já. É 10. Ele mudou pra B? É 10. É C, né? É C. Seu esposo é D. Não, não, não. Não vale, não. Não vale, não. Câmera, ele vai ou não? O Caio roubou, o Caio roubou. Não, não, não. Vai logo, Caio. Segura o dedo dele. Eu tenho que apertar, não. Segura o dedo dele. Segura o dedo dele. Ah! Ai, que coitado. É um só, mano. Você tomou? Você tomou? Você tomou. Eu sei que tava coisado, mano. Foi eu e ele, foi os dois épicos. Fica tipo... É que não vai de uma vez. Você tá fazendo bagulho, ele tá com muita raiva, mano. Os caras que vêm na minha maldade aí, falando bom e nem tomei. Então vai. Próxima produção. Qual desses jogadores venceu a FMS? Ah, mas é fácil, né? Aí não tem como. Da temporada 4 do capítulo no PC, no servidor brasileiro. Que? Que? Qual desses jogadores venceu a FMS da temporada 4 do capítulo no PC, no servidor brasileiro? Fala. Opções. A. Bem difícil. Mas é brasileiro, né? Calma, mas deve ser pra bugar. É. B. FQALEC. 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 É fácil demais isso aí. FQALEC. 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 FQALEC.